Vambora Tá me tirando, tá me tirando o porquê Não me tira por trouxa, se liga maluco Hoje eu vou lhe dizer, tá me tirando, tá me tirando o porquê Não me tira por trouxa, se liga maluco Hoje eu vou lhe dizer, pra levar meu dinheiro Tu é cara de pau, manda pro estrangeiro, mas fica ligeiro Tu vai se dar mal, é, pra levar meu dinheiro Tu é cara de pau, manda pro estrangeiro, mas fica ligeiro, viu? Tu vai se dar mal E eu digo assim, tá me tirando, tá me tirando o porquê Não me tira por trouxa, se liga maluco Hoje eu vou lhe dizer, tá me tirando O porquê não me tira por trouxa, se liga maluco Tá me tirando, tá me tirando o porquê Não me tira por trouxa, se liga maluco Hoje eu vou lhe dizer, tá me tirando o porquê Não me tira por trouxa, se liga maluco Hoje eu vou lhe dizer, tu é o bom da boca Só quer ser o tal Fica esperto, mão boba, se liga maluco Vacilou, vai pro pau Tá me tirando, tá me tirando o porquê Não me tira por trouxa, se liga maluco Hoje eu vou lhe dizer, tá me tirando O porquê não me tira por trouxa, se liga maluco Hoje eu vou lhe dizer, tá me tirando O porquê não me tira por trouxa, se liga maluco É no swing, vamos Paulinho Segura Rodrigo Rapaziada nos metais Mano Luca, mano Caio Segura Pepe Moreno